Durante entrevista ao programa Agora, o candidato ao governo do Amazonas pelo Cidadania, Amazonino Mendes, afirmou que, caso eleito, vai fazer outra universidade estadual, dessa vez voltada para a indústria biotecnológica. Eu quero uma universidade que também promova definitivamente a nossa questão biológica, a nossa riqueza incomensurável, aí que está na mata. Depois da TV Norte, o candidato seguiu para a rádio Mais Brasil News Manaus. Durante a entrevista, Mendes falou sobre aumentar o fomento ao setor primário para desenvolver o emprego e renda no interior do Amazonas. Com máquinas, equipamentos e insumos como sementes e tecnologia como assistência. que a gente praticamente não tem ou não usa.